Rapaz, vou contar uma história pra vocês aqui, vocês prestem atenção É de uns amigos furam oi aí, sabe? Simbora assim, ó, pra vocês Nunca vi tão bonito um casal desse Nunca vi tão lindo igual a eles Nem tudo são flores, fique esperto Eu já vi essa cena de perto Melhor dos amores é o que tá encoberto Ninguém mexe no que tá secreto Vai assim, ó Segura aí, posta não Tem fura olho de olho na relação Já virou moda em rede social Roubar o mozão do outro e comentar na foto o meu casal Segura aí, posta não Tem fura olho de olho na relação Já virou moda em rede social Roubar o mozão do outro e comentar na foto o meu casal Nem tudo são flores, fique esperto Eu já vi essa cena de perto Melhor dos amores é o que tá encoberto Ninguém mexe no que tá secreto Segura aí, posta não Tem fura olho de olho na relação Já virou moda em rede social Roubar o mozão do outro e comentar na foto o meu casal Segura aí, posta não Tem fura olho de olho na relação Já virou moda em rede social Roubar o mozão do outro e comentar na foto o meu casal Sai desses amigos fura olho meu parceiro Tchau Tchau Tchau